Paz no plural. Esse é o tema do Salão URGS 2016, que ocorre entre os dias 12 e 16 de setembro, aqui no Campus Vale, e reúne atividade de pesquisa, extensão e ensino. Os diferentes sentidos da paz serão discutidos através da apresentação de trabalhos, oficinas, palestras e atividades culturais. A conferência de abertura relacionou os direitos humanos e a paz. A universidade vem vivendo, assim como nós vemos na sociedade, uma série de conflitos que nós, há alguns anos atrás, não imaginávamos que podia acontecer. Toda a questão da diversidade, da pluralidade que constitui a universidade, que são uma das características próprias da universidade, nos últimos anos tem demonstrado que essa diversidade não é bem compreendida por todo o coletivo da nossa instituição. E essa convivência não tem sido fácil, assim como não tem sido fácil fora da universidade. Então nós resolvemos, nesse ano, dando sequência a uma série de outras ações, como a criação do Comitê URGS, não é? Contra a intolerância, não é? Na discussão sobre esse tema e tantas outras atividades, resolvemos dedicar o Salão a essa temática, a paz no plural. Eu acho que paz no plural é tentar buscar esse, que é um valor, e na verdade acho que é um valor que está sempre em aberto, em processo constante de construção e de aprofundamento, esse valor que é a paz, num contexto de diversidade, de multiplicidade, de pluralidade, de ideias, de orientação sexual, diversidade de gênero, de raça, de etnia, enfim, de modos de vida e de formas de vida, em um modo em que essa diversidade, essas diferenças, elas possam conviver em harmonia, mas sem que essa harmonia signifique também uma homogeneização, uma aniquilação da diferença, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio, assim, é conseguir entender que para alcançar a paz não é possível a gente negar a existência do outro, né? A gente só pode haver paz quando eu reconheço que a existência do outro é tão legítima quanto a minha. Então é nesse contexto que a gente entende que propor uma discussão da paz no plural e não da guerra no singular, né? É o contexto que nós, como universidade, que é uma instituição que propõe discussões para a sociedade nesses termos, é como nós estamos propondo a discussão do que está acontecendo. Nós não negamos a riqueza, muito pelo contrário, a gente entende que esse momento no país é um momento extremamente importante e rico e nós queremos que essa experiência seja uma experiência construtiva, uma experiência positiva para o indivíduo e para a democracia. Paz no plural é um termo bem amplo, né? Poderia significar tanto paz dentro da pluralidade, ou seja, aceitar diferentes ideias, crenças, lógicas, estilo de vida, um sentido mais de aceitação do diferente, plural, né? Várias concepções, tanto quanto tentar dar uma ideia de que a paz esteja no plural, ou seja, a paz esteja para todo mundo. Nesse ano, a programação de extensão inclui diversas apresentações culturais, como música, dança e intervenções artísticas. Essas atividades ocorrem todas no campus do Vale, com exceção do encerramento, que ocorre no campus centro e no salão de atos. Esse ano, a pró-reitoria de extensão lançou o desafio para a difusão cultural de sistematizar uma série de projetos de extensão para serem apresentados à comunidade universitária. Então, nós teremos dança, artes plásticas e música. Esses eventos, eles acontecerão em horários diferenciados, ao meio-dia e 30 e às 17 horas no campus Vale, próximo ao Solarium de Letras. A programação, pelo que eu pude conhecer, está bastante diversificada, nós vamos ter atividades em diferentes locais, o campus do Vale vai estar repleto de ações e programação. Tanto a comunidade interna como a comunidade externa tem uma grande interação, uma oportunidade de grande interação durante a semana. Nós temos aqui várias atividades em todos os planos, em todas as áreas do conhecimento, na área artística, na área cultural, na área científica, acadêmica. E eu acho que esse é o momento que a universidade se abre para que possa mostrar o que faz e, junto com a sua comunidade interna e externa, discutir o que está sendo feito no contexto da nossa realidade. Então, a expectativa é que todos nós saiamos daqui na sexta-feira com ganhos. Ganhos na minha vida acadêmica, na minha vida cidadã, na minha vida enquanto pessoa que se coloca na sociedade buscando a construção da paz no plural. E que a gente possa conhecer trabalhos, experiências que a gente não conhece, pessoas que se envolvem com diferentes temas, que mesmo que a gente não saiba ou não conheça ainda se relacionam com o que a gente faz. As atividades, elas têm como função deslocar as pessoas do seu lugar tradicional. A cultura, ela tem esse papel, que é deslocar as pessoas. Então, quando tu fala em paz, a arte, ela atua nesse outro lugar. No lugar de contemplação, de experiência e, principalmente, de disponibilização para o novo. Eu acho que é fundamental na universidade falar sobre isso, porque a universidade é o lugar que aborda todas as diferenças, onde todas as diferenças se encontram. Então, é tema obrigatório na universidade falar sobre as diferenças e a inclusão. E eu acho que a universidade tem um papel, assim, chave, né, nesse processo, assim, porque entender a paz enquanto esse processo contínuo é algo que não é estático, não é um estado que se chega, né, não é um fim último, mas, na verdade, é um processo constante de construção e de aprofundamento. Nós temos atividade até a sexta-feira, intensamente, que todos os nossos alunos, os docentes e que a comunidade externa, mas, principalmente, os nossos alunos da graduação, venham e conheçam a URGS através do salão. No início do curso, eles conhecem muito a universidade através da sala de aula dos seus poucos colegas do seu curso. Eles têm que ver o tamanho da universidade, a maravilha, a grande pluralidade que é a universidade, e isso eles vão conhecer muito bem se participarem de um salão de URGS. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL